A gente está organizando hoje o quarto top dance, que é a escolha da Miss V regional, onde a gente está abrangindo, quanto ao preconceito, sempre essa festa vem... Contra a homofobia, né? Exatamente, quanto ao preconceito e a homofobia, o que seria, né? Onde as pessoas, o tipo, enfim, essas coisas que a gente vê hoje, não só no top dance, mas como nas paradas gays, a gente vem fazendo isso, a gente faz em São Paulo, faz aqui em Fortaleza, em Salvador, enfim, em diversas cidades do Brasil hoje tem movimentos contra a homofobia. E Paramotir também não poderia ficar atrás, né? A gente, na verdade, a gente ia criar uma parada gay, né? A gente ia criar a primeira parada gay de Paramotir, mas, infelizmente, não foi possível a gente fazer a primeira parada gay de Paramotir. E a gente está dando continuidade ao top dance e essa é a nossa quarta edição. Patrícia, existe homofobia em Paramotir? Em Paramotir existe muita homofobia, até porque, Marcelo, a homofobia de Paramotir, ela vem mais por parte de homossexuais não assumidos, entendeu? Que são homossexuais. Os enruchinhos do armário. Exatamente, eles moram no armário e, mesmo assim, eles não assumem a sua condição de ser homossexual, entendeu? E, assim, se tornam sendo homofóbicos a si mesmo, entendeu? Eles criam um mundo só para eles e, nisso, termina deixando a desejar. Mas não chega a violência não, né? Não, não, eles não chegam a violência. Mas eles têm aquela violência, como é que a gente diria... Preconceito, né? Exatamente, não verbal, entendeu? Mas aquela violência... Decriminação... Exatamente, ocular, entendeu? Então, você olha, eles se olham com aquela violência no olho, sabe, aquele preconceito, e você está vendo que aquela pessoa é homossexual, mas, infelizmente, além dela ter o preconceito, ela não assume a sua condição. Mas é o quê? Por que é que ela não assume? Eu acho que, não só por ser uma cidade pequena, Paramotir, ser uma cidade pequena, então as pessoas se restrirem muito a isso também, e, eu acho que tem diversos fatores, né? A família, o trabalho, enfim, cada um... Bom, gente, olha, qual é a data da fecha aí? Hoje é dia 17 de dezembro. Qual é a atração especial aí? A atração especial vai ser um show com a Frodite Avem e o DJ Lá e na apresentação eu com a atriz da Ceará. Então, gente, vamos apoiar o movimento, né? A gente não tem por que discriminar. Com certeza. Todo mundo tem seus direitos, né? Claro, com certeza. Ainda bem que não tem aquilo que tem violência que tem no sul, né? Exatamente, não tem no sul. Problema de esquilégia e tudo. Exatamente, com certeza. Mas, lembrando, né, que homofobia é crime. E não ao preconceito, viu? E não ao preconceito. Você que está aí, diga não ao preconceito, diga também não ao homofobia. É muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.